E agora temos a honra de apresentar a companhia artística Borboleta Violeta aqui com a gente. Olá, olha só quem está chegando aqui. Olá! Duende Músico! Tudo bom, Duende Músico? Tudo bem, Nia? Tudo bom, tudo jóia. Parece que você trouxe um amigo também, né? Isso, hoje eu trouxe o Tá Tudo Bem? Tá Tudo Bem aqui também com a gente. Olá! Tudo bom? Tudo bom, tá tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Tá tudo bem. E vocês vão contar uma musiquinha pra gente, contar uma história? Exatamente, viemos tocar uma música pra vocês, por isso eu trouxe o Tatu, que ele é o meu percussionista. Olha só, então, com vocês aqui no Cruzeirinho na TV, Borboleta Violeta. Obrigado! Ah, que legal, Tatu! Antes de tocar a música, eu vou dar uma regadinha aqui nas nossas flores com esta água. Ainda bem que temos muita água, né? É verdade. Oi! Água potável? Nossa, quem é você? Eu? Sou a indiazinha arco-íris da tribo arco-íris e venho lá do futuro. E no futuro não há mais água potável. Não tem mais água? Não tem mais água, Duende. E eu trouxe um presente do futuro, já que você ama muito a natureza, eu trouxe isso aqui pra você. É a flauta do amor. A nossa tribo é muito conhecida porque um indiozinho na nossa tribo construiu essa flauta. Quer saber como foi? Eu quero saber essa história. Eu vou contar essa lenda pra você. Como você tem muito amor pela natureza, só quem tem amor pela natureza consegue tocar essa flauta. Será que você consegue? Uau, Duende! Você conseguiu! É, o amor é mágico, hein? Acho que além de músico, você também vai ser um duende mágico agora. Oh, que legal essa flauta! Mas o que diz essa lenda? A lenda diz que o indiozinho da tribo era apaixonado pela indiazinha miatã, mas ele não sabia como demonstrar o seu amor. Então ele foi até o pajé da tribo e perguntou ao pajé o que ele deveria fazer pra contar a indiazinha do seu amor, pra que ela o aceitasse. Ele chegou até o pajé, contou tudo a ele e o pajé disse. Indiozinho entra na floresta, deixa a natureza falar com o indiozinho, escuta tudo que a natureza fala. A natureza vai dizer pra indiozinho como declarar esse amor. E o indiozinho, obediente ao pajé, entrou pela floresta, ouvindo o som da natureza atentamente. Deixava que cada som penetrasse em seu coração. Sentou-se próximo a um riacho e ali ficou ouvindo o som das águas, o som dos pássaros, o som do vento batendo na folha das águas. Olhou ao seu lado e viu ali um bambuzal. Colheu um bambu e decidiu que nele ia reproduzir o som da natureza, o som da água, o som dos pássaros, o som das folhas. E assim ele fez. Quando ele voltou para a tribo e se apresentou ao pajé com aquela flauta e pediu a ele licença pra tocar pra indiazinha, você não imagina o que aconteceu do indio. A indiazinha Miyatã ficou totalmente apaixonada por ele, assim como todas as outras indiazinhas da tribo. Bem, mas não foi só pra falar do pau de chuva que eu vim aqui, duende. Eu tô precisando de ajuda, eu preciso mesmo de um instrumento chamado pau de chuva. Porque esse indiozinho, ele também construiu esse instrumento, mas não funciona mais porque está faltando amor no ritual lá na tribo. Fique tranquila, eu conheço o pau de chuva. Eu tenho aqui, é, um pau de chuva feito com sucata. Nossa, ele é muito diferente do nosso, mas acredito que deve funcionar. Sabe o que é? Eu utilizo o princípio dos três R's. Três R's? É, reduzir, reutilizar e reciclar. Assim, eu reutilizo o que seria lixo e transformo em instrumentos musicais. Esse aqui é o pau de chuva, ele faz o som da água da chuva, é? Quer escutar? Não, eu quero sim, duende. Toca pra mim. Olha lá, olha lá. Ah, doente. Tem torcinho, doende o som. Nossa, parece que o piquinho com a água está saindo, meu torcinho até doende. Viu só que legal? Já sei. Você pode voltar pro futuro e usar ele no seu ritual pra que possa chover água limpa. Isso, duende. Você teve uma boa ideia. Muito obrigada, duende. Ah, mas olha só. Lembre-se que quando chove muito, é, não pode ficar água parada. Isso, é verdade, né, duende. Principalmente nas garrafas, nos vidros. Mas a gente tem alguma coisa que a gente pode fazer pra ajudar, não é verdade? Sim. Eu, você e os amiguinhos lá de casa também. Tem certos mosquitinhos que voam por aí, é, que não podem ver uma aguinha parada, que já querem ir lá pousar e colocar os seus ovinhos. E depois picam a gente e dá um, uma febre, um calor no corpo, uma coisa chamada dengue. Não, ninguém quer. Então, é só prestar atenção na água, pra não ficar nunca parada, é. E o meio da gente fazer isso é através da coleta seletiva, né, duende? Hum, a coleta seletiva, é. Isso. É uma atitude muito correta. Veja só. Para separarmos os materiais e encarminharmos para a reciclagem, Colocamos tudo o que é metal No latão amarelo. No latão amarelo. No latão vermelho, colocamos tudo o que é Plástico. Plástico. No verde, tudo o que é Vidro. E aqui no azul, tudo aquilo que é de papel, né? Assim, separamos os materiais que já provém da natureza, reciclamos e não estaremos mais tirando da natureza. Duende, eu fiquei um pouquinho em dúvida aí com um dos R's, Reutilizar. Reutilizar? É. Ora, é o que eu fiz aqui com o pau de chuva? Você reutilizou. Isso. E aquele lixo, duende, assim, ó, casca de feijão, resto de comida, o que a gente faz com ele? Ah, esse é importante, esse chama-se lixo orgânico. Hum, chegando. O mais fácil é colocar de volta pra terra, quem sabe fazer um adubo pra alimentar as plantas. Duende, eu tive uma ideia. A gente podia cantar uma música sobre isso. Isso, 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 isso. Bem lembrado, é isso que nós viemos fazer aqui, já estávamos conversando muito, porque esse assunto é muito importante, né? Mas vamos só, veja só, vamos cantar já em homenagem à coleta seletiva, a nossa música Coleta Colorida. Com tanto lixo não devemos misturar, Devemos sempre tentar é separar, pois o papel não mistura com metal E o plástico com vidro não é legal E tudo isso não é difícil de aprender É pelas cores é mais fácil de entender Que verde é vidro e no azul vai o papel Vermelho é plástico e amarelo é metal E vocês viram como é fácil, pessoal Pra não deixar todo este lixo à deriva É só lembrar que as cores são tão lindas Fazer em casa a coleta seletiva Casca de fruta e resto de comida Se misturado, ai que sujeira que fica Mas tudo bem, não vamos entrar em pânico Isto tem nome, se chama lixo orgânico É pó de café e resto de feijão Com recicláveis não se mistura, não Todas estas coisas já vieram da terra Por isso o certo é devolver tudo pra ela É importante agora E o que fazer com o óleo da fritura Jogar no ralo vai deixar a água impura Uma gota de óleo contamina um litro d'água Por isso o certo é devolver numa garrafa Depois que guarda, encaminha pra reciclagem E assim também protege todos os rios e mares Reutilizar, esta é nossa intenção Pegar o óleo e transformá-lo em sapão E vocês viram como é fácil pessoal? Pra não deixar tanto lixo assim A deriva é só lembrar Que as cores, a natureza, as pessoas, os animais A vida é tão linda Fazer em casa a coleta seletiva A coleta colorida Galerinha do Cruzeirinho na TV Que fantástico! Nossa, que sempre uma alegria aqui O Boboleta, o Boboleta aqui com a gente No Cruzeirinho na TV Por favor, eu quero que vocês fiquem aqui à frente agora Pra apresentar pra galerinha Que aula legal e importante sobre reciclagem, né, Duende Músico? É isso mesmo, através da música fica mais divertido E assim mostramos como é necessário reutilizar, reciclar, reduzir e colaborar com a natureza, né? Para que lá no futuro as coisas sejam melhores Uau, mas Cintiazinha também deu uma aula aqui pra gente de reciclagem Pois é, Ninho, vai e vem do universo Não podemos esquecer que tudo que fazemos hoje vai refletir no nosso futuro Exatamente E o Tatu do Bem também colaborando aí, né, Tatu? Não posso deixar de falar que tá tudo bem É, ele vem lembrar que tá sempre tudo bem no coração É isso aí, né, Tatu? Exato, tá tudo bem Legal, mas vamos apresentar então, antes de mais nada, mandar um beijo pra Melissa Branco E a Iris e minha tanque, sempre acompanha o Cruzeirinho na TV Legal E vamos falar, apresentar também os atores, músicos, por favor Edna, mora em Votorantim Legal O Fábio 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 Nossa, é uma alegria mesmo, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Cruzeirinho Na TV Nossa, fiquem aí sempre, crianças, com essa mensagem de preservar o nosso planeta E nada com essa aula, com companhia borboleta violeta também E o contato pras escolas que estão também nos assistindo Muito legal É, nós trabalhamos com isso já há algum tempo, né? E temos uma peça teatral, também realizamos oficinas, como construir instrumentos musicais Esses instrumentos e também brinquedos, tudo com o princípio da reutilização E quem quiser conhecer mais o nosso trabalho, é só entrar em contato pelo flautadoamor arroba gmail.com É lembrar da lenda da flauta do amor É verdade, da flauta do amor Inclusive, olha Uuuuh 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 Uau, que legal Inclusive, galerinha, essa presilha que eu estou usando aqui, ó Que linda que é, né? Também faz parte do trabalho da borboleta violeta Inclusive foi a Melissa Branco que fez Ó, maravilha, não é verdade? Legal Então, quem quiser conhecer mais, é só escrever aqui Flauta do amor Arroba gmail.com Então, muito obrigada Vamos assistir um desenho agora? Vamos Vamos lá, agora um desenho Uhuuuh Que serinha lá TV é com vocês Tchau 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 Tchau